Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um Infância em Cena aqui da TV Cidade, canal 14. Hoje estamos recebendo uma visita muito especial, que é a minha amiga, educadora e terapeuta holística, a Adriana Danelon. Seja bem-vinda, Adri. Vamos tirando a máscara aqui pra gente poder... Muito obrigada. Eu que agradeço por estar aqui contigo, pelo convite. Muito bem. Então, hoje, gente, nós pensamos no nosso programa em trazer um tema muito importante. A gente pensou em falar um pouquinho sobre a espiritualidade na infância. E estávamos conversando agora há pouco, antes de iniciar o programa, né? O quanto esse ano foi um ano muito difícil pras crianças também, né? O ano de 2020, esse ano de 2021 também a gente segue ainda numa situação de pandemia e a gente percebe, assim, que nós adultos estamos um pouquinho mexidos emocionalmente e as crianças também sentem todo esse contexto desafiador de medo, doença, morte, né? Então, como é importante a gente trazer a espiritualidade, a fé, né? Pra um momento difícil. Então, Adri, queria que a gente conversasse um pouquinho, que tu contasse um pouquinho dessa tua experiência e o que que tu entende que seja, assim, a espiritualidade na infância. Nos fala um pouquinho, assim, dessa tua vivência na espiritualidade. Como educadora, né? A gente sempre trabalhou muito essa questão da espiritualidade com as crianças justamente pelo fato deles serem mais afetivos. Então, quando tu trabalha a afetividade em si, tu também busca nesse momento os embasamentos pra que tu possa desenvolver neles esse espírito, né? De cooperação, de convívio. E como tu bem falaste, né? A questão da pandemia, ela veio justamente pra nos colocar a prova, né? Como está a nossa espiritualidade, né? Como é que tá a espiritualidade em casa? Como que nós estamos desenvolvendo, independente da religião, que espiritualidade a gente sabe que é valor, é expansão da consciência, é busca de se conhecer, de conhecer o outro, de conviver. Então, dentro de tudo isso, a gente começa a relembrar o que a gente vivenciou, né? Até a questão da formação que a gente teve, independente de uma religião ou de outra, essa formação sempre foi muito importante, né? Da busca da gente ter um momento pra gente poder ou rezar em especial, ou agradecer o alimento. Então, todos esses aportes, que é o que a gente normalmente fala que são princípios, é o que nos fundamenta dentro da espiritualidade. E existem várias ferramentas, vários mecanismos, e as crianças, elas são crianças, e se isso nasce de dentro, né? De um lar, de uma família, ou até na escola, né? O quanto isso é importante, essa espiritualidade, essa parada, no momento de agradecer. Porque quando a gente agradece, a gente abre espaço pra que o novo entre, né? E quando eu trabalhei alguns anos, seis anos eu trabalhei num centro ocupacional, a gente utilizava uma técnica, um método, que também não tem nada a ver com religião, que era o Ho'oponopono. Então, a gente trabalhou isso com os alunos, no sentido deles entenderem. No início foi uma coisa que parecia que nem as orações que as crianças rezam, um pouco mecânicas, né? Mas, ao mesmo tempo, aquilo foi, de uma certa forma, introduzindo pra eles uma parada, né? Uma reflexão do momento que eles estão vivendo. E dentro dessa pandemia, a gente sabe o quanto as famílias também, muitas famílias se apoiaram nessa espiritualidade em casa, pra poder manter esse equilíbrio emocional, né? De todas. Adri, explica pra nós, assim, e pras pessoas que estão nos assistindo, o que seria o Ho'oponopono? Eu vi que tu trouxe até alguns livros infantis, né? Que daqui a pouco a gente pode sugerir pras famílias também, né? É verdade. É, tem esse livro do Ho'oponopono pra crianças. E o Ho'oponopono é um método havaiano, eu vou falar de forma bem resumida, né? Muitas pessoas já conhecem. Se não conhecem, tem muito material, tanto na internet. E é um método que trabalha quatro frases básicas, que é o sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E ele trabalha o fundamento dos Kahunas, que é a ancestralidade, né? Que é ser grato pelos ancestrais, pela história, e dentro disso é o melhorar a minha. Porque o objetivo da gente, durante uma existência, é também saber que a gente evolui, né? E que essa evolução parte de um princípio, dessa gratidão, com a ancestralidade, dessa limpeza, porque também é uma técnica de limpeza e purificação. Porque quando eu assumo as minhas responsabilidades, e as crianças, eles têm facilidade de entender, mesmo que eles não saibam um aprofundamento disso. Mas só a prática das palavras é como se fosse um assimilar, né? Como se fosse quase osmótico, né? Eles entendem isso como dar uma parada, né? Eu sinto muito pedir perdão, né? Que às vezes é tão difícil, né? Enquanto nós adultos trabalharmos essa questão do perdão. Eu te amo, né? Eu, com a minha família, meus pais não me diziam isso. Era costume, é crença, né? Dizer te amo, assim, foi uma coisa que, depois de muitos anos, isso foi acontecer. E eu sou grato é uma atitude de gratidão em todos os sentidos, né? Da gente poder também agradecer a própria existência. Então, o livro, os livros, eles trabalham histórias, né? E dentro dessas histórias, trabalham justamente essas quatro frases fundamentais, que eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Olha que bacana se a gente puder introduzir pequenas ferramentas, né? Pequenos momentos de meditação ou de encontro com a fé. E eu tava mencionando pra ti, né, Adri, que lá no Espaço Brinca Comigo, nós começamos, na verdade, um momento de uma forma muito natural. Porque desde que nós abrimos o nosso espaço, nós montamos um cantinho que a gente chamou de altar de Miguel Arcanjo. Que é um altar, na verdade, onde a gente tem alguns, como que se chama, alguns elementos, né, da natureza. E é onde a gente acende um incenso, onde a gente acende uma vela. E, na verdade, eu fazia essas orações de uma forma silenciosa, sozinha. E, aos poucos, algumas crianças foram me vendo fazendo essa oração. E eles foram se aproximando, eles queriam saber o que era. Foi algo que aconteceu muito natural e foi muito lindo. Então, fazem uns 15 dias, mais ou menos, que as crianças começaram a se interessar por esse espaço. Pediram pra começar a participar. E, então, agora nós temos, no nosso dia, o hábito de, logo após o almoço, a gente parar, fazer uma oração. E essa oração é no sentido de agradecer, em primeiro lugar, por tudo. E aí, a gente abre pras crianças poderem pensar o que elas querem agradecer, o que é legal. Hoje, inclusive, uma criança agradeceu pelo coelho, por um coelhinho que esteve na nossa escola, né, veio fazer uma visita, enfim. E aí, a criança agradeceu pela vida do coelho. Olha que coisa mais linda, né? Eles pensam muito nos detalhes. Agradeceram pela casa, pela comida, que a gente almoçou juntos ao meio-dia, enfim. Então, a gente faz um momento de agradecer e depois a gente também pede proteção. E aí, nesse momento, a gente sempre fez o... A gente iniciou com um momento de conversa. E como uma sugestão das próprias crianças, eles pediram se a gente poderia rezar o santo anjo, né? Que, na verdade, o santo anjo é uma oração da religião católica, né? É, dentro do cristianismo, né? Isso. Então, é algo que as crianças que estão lá nesse momento decidiram juntas que, sim, a gente faria essa oração. Então, a gente está fazendo e de uma forma, sim, que não é mecânica. A gente percebe que, quando eles juntam as mãozinhas, eles estão lá de coração, assim, calmo. E tem sido um momento lindo pra todos nós, né? Então, foi algo muito simples que foi surgindo de uma forma natural, né? Claro que a gente teve um espaço, que é o altar montado, né? Com o anjo Miguel e que isso chamou a atenção das crianças. Mas foi algo que foi surgindo deles também o interesse de entender o que é isso. E ali, nesse espaço, a gente teve, inclusive, alguns pais que nos questionaram qual é a religião que vocês trabalham, né? E aí, nós comentamos com algumas famílias que nos questionaram, né? Que, na verdade, a gente não está trabalhando religião nenhuma. Nós estamos apenas criando um hábito de um momento de fé, um momento de espiritualidade, criando um hábito de parar, pensar, agradecer e pedir proteção, né? É isso que a gente tem feito lá no Espaço Brinca Comigo. E a gente está notando que está fazendo bem pra todo mundo, inclusive pra nós adultos, porque é um tempo que os profs, inclusive, param também junto. junto com as crianças, né? É um momento de calmaria. E depois a gente vai pra uma outra atividade. Então, é muito legal, né? E é algo muito simples, né? E a simbologia pras crianças, ela é muito importante, independente da questão das religiões, mas que a gente possa também abrir espaço. E as crianças, elas são abertas pra isso, né? Quando tu dispõe pra elas alguma coisa, que aquilo brilhe, que tudo brilhe os olhos deles, né? Mas quando a coisa é assim, sentir, né? Porque, na verdade, a espiritualidade é o sentir, é a entrega, né? Então, de parar aquele momento, de sentir como é que está, de agradecer, de pedir, né? Porque eu acho que também o pedir é uma escolha, né? Tu escolhe estar naquele momento ali. E a simbologia, ela representa justamente isso, né? E a educação pelo exemplo, né? Eu acho que quando a gente educa pelo exemplo da parada, do sensibilizar, eu consigo olhar pro entorno. Porque a espiritualidade, pra criança com simbologia, é o primeiro caminho. Mas tem toda a natureza, os elementos da natureza, que nem tu mesmo falasse, a vela, o fogo, o ar, a terra, tudo tá disponível. E eles curtem isso, né? As crianças vibram dentro dessa energia. E isso é a energia da fé. Da garantia, da confiança, da iluminação. Então, tudo isso representa a nossa espiritualidade. Que pode ou não estar independente, atrelada a uma religião ou não, porque a gente tem que também ensinar as crianças a respeitar, né? Respeitar a espiritualidade do outro. Mas, e ao mesmo tempo, agregar isso à consciência coletiva, né? Porque a escolher uma oração pra rezar junto, sentir junto essa energia. Então, é maravilhoso trabalhar nesse sentido, né? Que lindo, muito linda a experiência, né? Adri, e tu também tem muita experiência com relação ao reiki, né? Que é algo assim, não sei se pode se chamar uma terapia, enfim. Mas é algo que vem surgindo nos últimos anos. Surgindo, não. Vem aparecendo mais, na verdade. Mais pessoas usufruindo dessa... Eu não sei como se diz desse... Eu não sei se é um método, né? É um método, né? Enfim, se tu pudesse nos falar um pouquinho sobre o reiki, né? Se ele pode auxiliar as crianças também. Porque tu faz esse trabalho de reiki com as crianças também aqui em Farroupilha, né? Então, o reiki entrou na minha vida, né? Num momento também que eu precisava de autocuidado. E é bem isso. A gente se dá consciência que a gente precisa procurar ajuda, né? E ajuda muitas vezes. A gente sabe que toda questão, quando chegou no físico, é porque já passou por vários estágios da vida da gente, que a gente foi protelando. E o método reiki é o método, né? De 1921, foi canalizado por um japonês. Mas antes da história do reiki, o que a gente lembra do reiki é a imposição das mãos, né? Então, desde a época de Jesus Cristo, quando ele veio, ele também fazia isso. Então, é uma caminhada e todos nós temos mão de cura. A gente só precisa trabalhar e estar disposto também a ser contribuição nesse momento. E o reiki é um método que ele faz justamente isso. O aporte, né? Do momento de parada, em que a pessoa simplesmente entrega e recebe a energia no qual nós não somos reiki. A gente é só o canal, né? Quem é os... As pessoas são quem tem a formação pra trabalhar o reiki. E com crianças, justamente, acho que a gente é profe, a gente tem liga, né? A gente gosta disso, né? E acaba se aproximando, né? Então, ela tendo muitas crianças. A questão do sono, nesses últimos, né? Nesse último ano que passou, que foi desafiador pras famílias, a questão do sono era o que mais impactava. Então, a maioria das crianças vinha em função do sono, o regir dos dentes. Então, ela ajuda nesse sentido de aterramento, a imposição das mãos, em campos vibracionais, campos energéticos, que a gente costuma chamar, né? Que são os chakras. E em pontos específicos em que se possa sentir dor. E nas crianças, o alívio é imediato, porque as crianças, elas têm uma receptividade muito maior do que o adulto, né? E a mesma coisa com os animais. Animais também, hoje de manhã eu fui aplicar um reiki num gatinho também. Ai, que amor! Então, a receptividade, a forma de receber energia das crianças e dos animais é muito diferente do que dos adultos, né? Dos adultos ou das pessoas que normalmente vêm também, nesse sentido, buscar essa ajuda, né? E o reiki é a imposição das mãos, a energia de autocura. Porque a cura tá dentro da gente. Então, o mestre Uzui, que foi um canalizador da técnica, ele sempre tentou nessa caminhada e toda a história dele mostrar justamente isso, né? E aquilo que também Jesus, né, trouxe, que é que tudo tá dentro da gente, que não existe um milagre maior do que o próprio perdão. Então, quando a gente se perdoa, as dores que pareciam físicas, elas podem também se curar a partir desse caminho. Nunca desmerecendo de forma nenhuma, né? O reiki também é uma das filosofias que se prega muito, não desmerece, porque a gente é um corpo físico e um corpo energético. O reiki, ele trabalha o corpo energético. E o médico, ele vai trabalhar o corpo físico. Então, a gente sempre, quando atende um paciente, a gente coloca... Um paciente, nós chamamos de cliente, né? A gente sempre indica, ó, procura um médico, é dor física, o médico trata o físico. E a gente ajuda no campo energético. Com processos meditativos. O reiki é só uma porta de entrada, né? E no Brasil, ainda ele é bem mais difundido. Existem países que também não é como aqui no Brasil. Existem países que é mais. Então, é bem assim, muito relativo. E o Brasil, desses últimos cinco anos pra cá, é como se fossem estrelinhas, né? Luzes que foram brilhando e que foram se abrindo e se despertando pra esse processo. Então, muitas pessoas que eu tinha como cliente também, hoje já são terapeutas, que buscam em cima disso. E aí, tu vai abrindo o leque de opções dentro do reiki, né? Trabalhar com cristais, com a cromoterapia, com a energia, que também são técnicas que ajudam nesse poder energético, né? E restabelecer a vitalidade. Fundamentalmente é isso. Além de outros inúmeros benefícios, né? E se a gente fosse pensar, porque agora, assim, com essa tua mensagem, com essa tua fala, ficou muito claro que as famílias que estão sentindo que suas crianças estão com alguma dificuldade, é possível buscar também ajuda pelo reiki. E esse trabalho tu faz aqui em Farroquilha e faz a distância também, na verdade, né? A distância é... Às vezes a atuação é bem mais forte, né? E justamente porque a gente combina um horário, né? A pessoa vai estar deitadinha na sua cama, a gente combina um horário e envia, né? Pede pra deixar um copinho de água, né? Do lado, pra que ela também possa, ela, fazer a sua troca de energia, né? E receber. E o... Todo o processo meditativo, além do reiki, existem outras técnicas também. Existe a tamiana, que é com pedras, com cristais. Então, a gente também faz a distância. As duas também podem ser a distância. Mas, pras crianças, a receptividade do reiki é muito grande. Então, eu tenho... A gente sempre... Quando trabalha no presencial, a gente sempre explica pra criança como é que vai ser. Os pais ficam juntos, é bem importante, né? E quando é bebê, é mais lindo ainda. Porque o bebê e a mãe também tem que receber. Porque muitas vezes as crianças estão... Os bebês estão amamentando, né? Então, a ligação com a mãe é muito forte. Então, é importante que a mãe receba o reiki e o bebê também. Ai, que bacana. Então, eu também tenho várias clientes. E tenho também de uma mãe, de uma cliente minha que ficou grávida e ela fez reiki durante toda a gravidez dela. E uma semana depois que ela nasceu, ela veio com a nenê e as duas também receberam reiki. Então, a sessão foi muito linda. É assim, a gente como terapeuta, acho que a gente recebe mais do que muitas vezes é o canal, né? Então, é muito lindo o processo. E a receptividade é maior que a abertura dos canais energéticos, né? E principalmente o canal vital, que é o que a gente sabe, né? Que é a nossa força de viver, a energia de viver. E o reconhecer que a gente tem alguma coisa que precisa evoluir, é também ir em busca disso e também receber e daqui a pouco doar. Também isso, né? E é lindo, né? As crianças, quando a gente caía, quando era pequena, a primeira coisa que o pai e a mãe fazem é colocar a mão. É verdade. Reiki, isso já é um. E o reiki é energia vital, né? Energia vital resgatada em nós mesmos. Que bacana. Adri, o que a gente poderia, assim, passar para os pais que estão nos assistindo, pensando em situações bem do dia a dia, né? Aqui eu trouxe também um exemplo de como a gente faz o Espaço Brinca Comigo, a gente criou um hábito, um momento de agradecer, pedir proteção. Tem algumas famílias que têm já esse hábito, né? Ou na hora de dormir, fazer uma oração, ou na hora que acorda. O que a gente poderia trazer de outras sugestões para as famílias que estão nos assistindo com relação às crianças? O que eles poderiam fazer no dia a dia? Algo que seja simples, que seja possível. Tu terias alguma sugestão? É aquilo que a gente comentou bem no início. O contato com a natureza, né? O cuidado com a natureza, plantar uma plantinha, tocar numa árvore, abraçar uma árvore, né? Eu, volta e meia, preciso sair para abraçar uma árvore. E, às vezes, as pessoas passam, os carros passam e eu estou lá abraçada numa árvore. E é bem isso. É buscar a energia da terra, que é o que nos fortalece. Então, ter esses ambientes familiares. Mais vivos, né? É. E fazer esses altarzinhos, que a gente pode chamar uma coisa simbólica. Ter um momento. Se também isso não é importante, também não é relevante. Mas tentar resgatar nisso tudo aquilo que a gente tem de essência, né? De lembrança. Processos meditativos. Existem meditações para crianças também. A internet tem muito disso, né? Existem músicas específicas. São frequências também, não só as frequências hertz, mas existem frequências para bebê, para criança maior, para adolescentes. E se a gente procura na internet, o que a gente poderia escrever? Frequência para crianças? Frequências para crianças. Dentro de casa também, a harmonia, a questão do lar, a posição dos objetos também, na posição solar. Isso ajuda muito, né? A casa com solar. Solarizar a água, o Pono Pono fala muito disso nesse livro. Dos vidrinhos de água azul, tu coloca no sol e depois tu toma, por incrível que pareça, a água muda o gosto, ela fica doce. Então é bem... São coisas assim, usar a natureza como aporte da espiritualidade. E a meditação é no sentido assim, a gente pode estar sentado e simplesmente parar e só controlar a entrada e saída de ar. Eu já vou restabelecer a minha paz interior, restabelecer a minha fonte de energia. E exercícios básicos no sentido assim, de parada da família, desligar a TV, né? Muitas vezes fazer aquela parada, naquele momento de todo mundo fazer uma oração. Na minha casa, a gente costumava rezar muito o terço, meu marido também gosta muito, a gente reza o terço, né? Tem outras orações de outras... Cada um tem a sua cresça, a sua religiosidade. Então, buscar esse aporte, né? Buscar essa visibilidade daquilo que eu acredito. E que eu entenda que espiritualidade é a busca da nossa evolução. É a evolução consciencial, é a evolução da consciência, é a busca de melhorar a cada dia as nossas ações, de saber que aquilo que eu faço impacta diretamente em mim, mas também em outras pessoas. Então, ter esse aporte. Mas, com certeza, para as crianças, a questão da simbologia é forte, mas o contato com a natureza, cuidado com os animais, né? Ter essa troca de convívio e de energia, principalmente. Achei muito interessante, assim, essa questão do contato com a natureza, porque existem até alguns cientistas que estão chamando agora de déficit de contato com natureza. Se não me engano, é esse termo que está sendo utilizado. Porque, na verdade, o que é esse contato com a natureza, né? Eu estava me lembrando situações que a gente vivencia de novo, vou falar da Brinca Comigo. Quando a gente tira o calçado, ontem mesmo foi um dia que fez um calor maravilhoso, né? No meio do inverno. E eu senti necessidade de tirar o meu calçado, porque as crianças estavam na areia, estava quentinho, areia sequinha, um sol maravilhoso e estava todo mundo de calçado. Eu disse, gente, vamos tirar esse calçado e eu tirei junto. Porque eu adoro colocar os pés na terra, na areia, sentir essa energia, né? A energia do aterramento, né? E como isso faz diferença, gente. É incrível. Isso que tu falasse tem a ver com aquilo que a gente às vezes dá choque no carro, né? Dá choque na pessoa, né? É a mesma coisa. Faltou o aterramento. É pisar na terra, né? Porque a energia da terra é o que nos fortalece, nos abastece em todos os sentidos. Não só na questão do alimento, na base, da energia magnética, né? Mas também na energia vital com o nosso campo energético. O que a gente tem? A gente tem um campo vital, né? Então, a gente precisa alimentar ele. E o pisar na terra faz isso. Faz a gente fazer essa troca, porque a gente é um... A física quântica fala muito isso, né? Porque a gente é um polo eletromagnético. E a terra faz com que a gente equilibre esse polo, né? E essa questão de não ter o convívio com a natureza, claro, a vida foi se modificando, a gente foi morando mais em apartamento, menos pátio, menos convívio com a natureza. É um ciclo, né? É uma questão acíclica, é uma questão normal, né? de evolução, mas o quanto é importante se ter esses espaços em busca deles, né? Ou como é importante a gente lembrar isso para as famílias, porque a gente tem visto muitas crianças muito fechadas dentro de casa, com muito contato excessivo em tablet, celular, videogames, e que, na verdade, que isso chama esse contato com esses eletrônicos de uma forma muito intensa e que depois tem dificuldade para sair. Então, como é importante os adultos entenderem, né? Que a criança, sim, gosta de tudo isso, desses aparelhos eletrônicos, que também são importantes, mas é o adulto que tem que puxar, tem que fazer o convite de ir para um parque, né? De fazer um passeio na natureza. E aqui na nossa região, na Serra Gaúcha, a gente tem lugares incríveis para visitar, para conhecer, né? Então, fica aí também uma dica bem importante para a gente poder voltar a se conectar com a natureza, respirar um ar puro, porque isso, nós adultos também, né? Quando a gente está numa correria, trabalhando muito, e a gente tem essa oportunidade de estar num espaço que te faz ficar um pouco mais tranquilo, a gente se sente melhor. Então, isso é bem para todo mundo, é bom para todo mundo, né? Quem tem pets em casa também, tu falasse, né? Quem tem pets em casa, eles dão esse, como se fosse, assim, um termômetro de como que está a família, né? Então, a gente observar os animais da gente em casa, observar eles e eles vão dar esse aporte da energia de casa e principalmente quando eles adoecem. E as crianças, muito mais ainda, né? As crianças, elas têm, assim, a energia da casa, a energia da família, a energia do ambiente baixou, ela também vai baixar. Então, esse termômetro do contato com a natureza faz como se fosse, assim, uma troca de polaridade. E um equilíbrio. E um equilíbrio. E aí, tu vai na natureza, a natureza simplesmente amorosamente troca. Troca essa energia, troca aquilo que tu trouxe por simplesmente gratidão e amor. E a mesma coisa a gente faz também quando entrega pra ela, porque é isso que ela também está esperando de nós, né? E com certeza, todos os aparelhos que a gente tem hoje fazem parte do nosso dia a dia. A gente tem que aprender a conviver com eles, mas tudo que é demais, né? A quantidade também, muitas vezes, ela pode ser prejudicial. E tudo que tem a ver com o aparelho eletrônico tira muitas vezes. Nós, enquanto adultos, a gente fica distraído demais. Então, imagina a criança. Ela distrai e ela cria um mundo, que é um mundo, ela já existe um mundo de fantasia, mas ela cria um outro mundo paralelo ao dela. E aí, cria um eu sabotador. Nós podemos, uma outra hora, entrar nessa questão também, né? Então, esse eu sabotador, muitas vezes, faz com que a criança se sinta mais agressiva, não tenha paciência, né? E, de certa forma, prejudica também a evolução dela e a aprendizagem, né? Então, como é importante estarmos atentos a como a criança vem se demonstrando, né? Como ela vem mostrando o seu comportamento que pode estar dizendo de algo que está faltando. Então, fica aí mais uma dica à importância da questão da conexão com a natureza. Adri, querida, nosso tempo já está encerrando, né? Agradeço muito a tua vinda ao nosso programa e quem sabe a gente possa, em outros momentos, né? Também poder aprofundar esse assunto da espiritualidade que é tão importante. Muito obrigada pela tua presença e fique bem, querida. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço muito. Valeu, gente. Um abraço. Obrigada por terem nos assistido e até o próximo programa. e até o próximo programa. Obrigado.